Desculpa, filhos, eu tenho sido dado o poder de falar. Se você cair uma coelha no mundo do desejo, eu diria obrigado. É a porra do cachorro falando, até latindo. Eu fico louco com esse cachorro. Em frente ao Queen Victoria Building, na Austrália. Embaixo do nosso amigo dog, vocês podem ver ali brilhando, ali, é uma moeda de um dólar. Que eu vou resgatar em alguns instantes. Não é uma coisa muito boa de se fazer, porque eu acho que se alguém pegar vai dar merda. Mas esse um dólar vai ser meu daqui a alguns instantes, eu vou pegar ele. Então, até mais.